E aí, galera! Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com R-Tales e bora continuar, galerinha! Eu fiz a colmeia e mudei algumas coisas também, ó. Peguei um lobo polar, achei o nível 7, lá na cidade do pântano mesmo, muita sorte, certo? Coloquei essa coleira aqui nele, ó. Coleira infundida. No fim do turno, essa unidade cura 10% da vida máxima, ok? Eu achei interessante essa habilidade aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Matilha. Se houver ao menos 3 lobos na tropa, o acerto crítico dessa unidade aumenta em 50%. Cara, bem legal, hein? Pra quem vai montar aí um grupo com bicho, né? Com animais. Isso aqui é muito forte, mano. Muito forte. Aí eu upei dele. Enquanto essa unidade não estiver em combate, mas próxima a um aliado, ganha fragilidade, mas concede proteção ao aliado. Fragilidade, dano sofrido aumenta em 30%. Proteção, dano sofrido reduz em 30%. Interessante. Essa aqui eu achei ruim. Sempre que essa unidade matar um inimigo, ela se cura 50%. Aí eu peguei essa aqui, ó. Lamber. Feridas. Essa unidade é curada em 30% de sua vida máxima e todas as suas penalidades são removidas. Mas você gasta um ponto de valor. Mesmo assim é boa. Aí a gente vai chegar ainda a nível 8, né? Aí a gente lê aqui, ok? É, mais o quê? Ratão, por enquanto, vai ficar no grupo até ele morrer, certo? Renomeei ele para Plague. Ele eu renomeei como Floquinho, tipo um guerreiro, né? Um animal guerreiro Floquinho. É muito lixo. Bem, deixe nos comentários aí, pessoal, um nome legal pra gente colocar nele, tá? Por enquanto não tem mais membro pra gente renomear, né? Se faltou também alguém, deixe aí nos comentários que a gente renomeia, belezinha? É, Croco Porco vai continuar no grupo. Coloquei essa coleira nele. Quando essa unidade está prestes a morrer, ela sobrevive e a coleira é destruída. Ele eu já falei, né? E no rato? É, dano crítico 10%. Eu posso colocar no rato? Pera aí. Como ele é uma merda? Um alforje? Ué, eu vendi. Porque aí ele não fica à toa no grupo, né, mano? Ele carrega um alforje pra gente. Quer ver? Ó. Ah, pronto. Dá uma forcinha, né, cara? Aí, ó. Aí, 12. É, Beto Caldas. Ele, galera. Um deles fugiu, tá? É, esse aqui... Ele aprecia a companhia da tropa, apesar de tudo. Alimentado, alimentado. E eu coloquei ele na fogueira. Será que vai mudar? Será que a gente consegue pegar? Será que precisa de alguma coisa, mano? Ó, porque eu cliquei aqui... Isso aqui eu não consigo usar nele. Ó, não dá. Aí eu não sei. E... Soltar? Como que é isso aqui? Bem. Deixa aí por enquanto. Já estamos aqui, ó, na cidade de Gusenberg. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, mano. Eu vim aqui nessa cidade, galera. Pra começar a gravar daqui. Drumbat. E, mano... Eu encontrei o inimigo aqui nível 11. Aqui é o último local. Aqui é o último local, galera. Agora é aqui. Depois aqui, mano. Olha isso. Caramba, que loucura, hein? Bem. Então vamos continuar, galera. Próxima região. Já tem um castelo aqui. Já tem madeira aqui. Pega... Ah, outra coisa. Nossa, eu fiz tanta coisa em off, né? Pera aí. Outra coisa que eu fiz aqui em off, ó. Aqui, ó. Miguel Arcanjo. O que eu fiz, galera? Eu resetei a especialização dele, tá? Então, o que ele era? Estrategista. A gente não conseguia usar muito isso aqui, né? E eu resetei. Paguei 500, então. Bem caro. E coloquei ele como degolador. Ó, Freenis. Olha como que é roubado. Agora ele vai ficar OP. É, causa 29 a 37 de dano ao alvo. Emboscada. Realiza dois ataques adicionais. Olha isso aqui, mano. Emboscada. Adiciona quando essa unidade ataca o inimigo por trás. Mano, muito, muito forte, cara. Roubado. Roubado. Toda vez que essa unidade ataca pelas costas, infringe envenenamento. Então, já pra combar, né? E peguei essa aqui também. Dano dos ataques pelas costas aumenta em 20%. Certo? Então, combei tudo aqui, mano. Pra ficar mais forte. Aí, o que que eu estou pensando em fazer também? Pegar o Luiz Felipe. Resetar. Tirar envenenador. E colocar o assassino. Que também é muito forte, mano. Porque eu vi que isso aqui não é tão legal, galera. E ainda gasta dois pontos, mano. Não vale a pena. Eu vou trocar também. Mas quem que a gente poderia resetar? Vamos dar uma olhada aqui? Ó. O Elias não. Aqui, ok. O Atilamelo. Não. Eu... Ah, atirador. Causa 34 de dano ao alvo. O dano aumenta em 5% para cada metro que separa o alvo dessa unidade. Ó. Aí é interessante. Tirar esse aqui e colocar esse aqui. Muito forte, mano. Muito forte. Legal, né? Mas quem... Tem esse aqui. Esse aqui, galera. A gente quase não usa também, mano. É, vamos ver como que vai ser, galera. Conforme a gameplay, a gente vai vendo aí quem a gente vai mudando, tá? Conforme aí as próximas gameplays. Então, vão deixando aí também nos comentários o que vocês acham legal. Certo? Para cada classe aqui que a gente for mudar. Né? Batata frita. Batata frita. Aqui tá legal. É... Cadê? Ele, né? Berserker. Também tá legal. Eu acho que só esses mesmo. Só esses aqui. Beleza? Então, agora, deixa eu ver. Eu passei tudo que eu fiz em off? Ahn... Sim. Três pontos aqui. As coleiras. Pode pegar o que falta, né? Pega o que falta, mano. Daqui... Ó, aqui tem alguma coisa. Isso aqui a gente quase não usa, né? Que é pra... Aumentar a chance de efeito do óleo. Não acho legal. Certo. Então, bora. Começando aqui, ó. Eita, começou bem, né? Mercenários. Members of the Brotherhood. Thank you for heeding our call in such numbers. We will need all the help we can get for this mission. The Broker Council has asked us to track down who murdered one of their own. Willa Ald Hovendorp. The Broker is dead? Good riddance. Shut up! We can't hear anything! All those who wish to be involved in this investigation are welcome. The reward will be commensurate with that of a mission offered by the Council itself. Franny will register all companies who wish to take part. Interessante, hein? Deixa eu roubar aqui. Eita, moleque. Ô, louco. Já aqui. Compra um. Aqui, galera. Esse aqui, ó. Melhorar? Por enquanto, eu não vi nada que vale a pena, pessoal. Nada. Nada, nada, nada. Esse aqui eu teria que pagar duas vezes, mano. É muito caro. Por enquanto, não. É... Aqui, ó. Ah, vamos pegar mais alguém, então? Pera aí. Quem que era? Vamos trocar o ladinho, então, também? O Luiz Felipe? Vamos. Então pode ser. Vai. Já que é pra gastar? Então já arrebenta a grana aí. Cadê? Aqui, ó. Eita, moleque. Então vai ser assim, ó. Esse aqui é o melhor. Não tem, né? Igual. Assassino. É... No começo de cada rodada, inflinge fragilidade ao oponente mais próximo por uma rodada. Esse aqui é horrível. Ah, e agora? Pega esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. Aí, aqui. Se afasta do combate no fim do turno, mano. Vamos pegar dano? Né? Ou esse aqui. Pega esse aqui. Não. Esse aqui. O dano crítico do ataque aumenta em 30%. Excelente, hein? E o dele aqui, ó. Do... Miguel. Golpe final. Essa habilidade pode ser usada novamente nessa rodada. Meu Deus, mano. Isso aqui é muito roubado. Só que vai 4 pontos, né, cara? Faz o seguinte. Opa! A dele. Aqui, ó. Essa aqui. Aê. Certinho, galera? Tá aí, mano. Então, fala com ela. A word of warning. This mission is not for the faint-hearted. The body of Broker Willer Old Hovendorp was not the only one found in the alley. The assailants left without a trace. But we do know that they were well organized and outnumbered our men. They were probably bandits, rebels, or mercenaries, perhaps. So, are you still interested? Very well. Your company is now registered. The residents of Gossenberg will answer 8 questions. Some may be reluctant to confide in you, but persevere, and you will find a way to convince them. Bem, a gente é mercenário, né? Então pega essa merda. Pera aí. Tem mais alguma coisa aqui? Ó, já tem uma prisão aqui. Mano, eu paguei quinta, então, pra pegar esse lobo. Só falta aqui ter um nível 9. Eita! O prisioneiro que ousaria só aumenta a capacidade de carga. O prisioneiro ganha um grande bônus diário de confiança. Olha só, mano. Tá. Mas e aí? Pera aí. Ué, tem alguma missão aqui, galera. Agora o quê? Caramba. A gente vai pegar alguma missão. Ué, voltou? Pra libertar esse prisioneiro. Java. Aqui é nível 8 e 9, tá? Eita, moleque. A gente pode questionar aqui, mano. Burro como uma porta. Burro como uma porta. Burro como uma porta. Eita, moleque. Eita, moleque. Ó, missão já na arena. Caramba. Eita, moleque. Eita, moleque. Eita, moleque. Aê. Mais o quê? A gente não achou mais gato, né? Então já temos uma missão pra resolver da arena. Nossa, aqui é pequeno. Eita, moleque. Aqui é pequeno, galera. Peraí, eu quero encontrar a cidade primeiro, né? É o mais importante, mano. Tem que pegar a missão. Porque aí você pega a missão, vai explorando e vai fazendo, né? Os contratos. Pra ganhar dinheiro. Opa, pesca? Você acha que não, cara? Duas ainda. Eita. Eita. Boa. Mapinha mais verde, né? Eu curto muito o cenário assim. Eu me sinto mais confortável. Legal, né? Andar no pântano é meio desconfortável, mano. Engraçado, né? Como agora a gente fabrica mel... Eita, maravilha. A gente tem que pegar bastante. Peraí. Toda vez que uma habilidade causa dano a um oponente sangrando, tem chance de 25% de ativar dano de sangramento? Ah, entendi. É, aqui... Aqui tem que fazer um combo. Bem, compra, né? Olha. Eu quero. Valeu. Campo de briga? O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Se importa com o povo, ele garante que possamos nos divertir também com as brigas e a arena. Ó. Isso aqui é diferente, né? Com todos os rumores sobre a arena de burners, nós não podemos ser certos. Eu vou mostrar refrescimentos para o público e os jogadores. Tenha o suficiente que você quiser. Isso muda o dolor. Deixa eu vender aqui. Peraí, galera. É... Esse aqui, eu não sei se é tão bom. O da serena, eu acho que eu vou vender. É, esse aqui já era. Pode vender, mano. Não vou usar mais. Aqui só comida. Tá, beleza. Ok. Pode comprar tudo. Mano, comida tem muito. Chega. Tem comida pra caramba, cara. A bola? Ó, ganhou um pônei. Eu quero. Eita, como que é isso aqui? Regras. Mano, mais um minigame. Olha esse jogo. Regras. A equipe é composta por seis jogadores. Cada jogador joga em uma posição diferente, de acordo com sua força ou destreza. Há duas bolas que as equipes disputam para dominar. O jogador que levar a bola até a zona inimiga marca dois pontos para sua equipe. Mais um ponto adicional, caso sua equipe esteja com a posse da outra bola. A partida é disputada em oito rodadas. Vence o time com mais pontos no final da última rodada. Bora então, vai. Pra ver. Destreza. Vem. Ralar, mano. Força. Ué. Capitão da equipe. Movimento aumenta em dois. 10% de chance de acertar um soco? Pera aí. Ah, tá. Atacante. Pera aí. Eu não sei qual que é a vantagem, galera, mas... Ó. Atacante, defensor, sei lá. Não, defensor e atacante. Assim. Bem. Pegue a bola e a leve até a área do oponente para fazer o gol. Mano, não acredito, cara. Cada partida tem oito rodadas, certo? Qualquer unidade que receba a bola pode jogar de novo. Pera aí, mano. Olha. Olha a serena. Olha isso. Não, velho. Pera aí. Bate um print. Mano, esse jogo é sensacional, cara. Olha o tanto de minigame que essa porcaria tem. Correr. Como que é isso aqui? Não, pera aí. Eu posso... Tá, como eu não sei... Vamos jogar. Não, pera aí. Ah, entendi. Passa. Ué. Tipo... Ah, entendi. Que bem louco. Ah, ele pegou minha bola. Socar. 75% de chance. Chutou a bola. Mano, aqui era 55% de chance, hein? Quase, galera. Pera. Não. Ai, vagabundo. E chutou. Meu, isso aqui vai ser uma treta. Derrubar? Dá uma porrada nessa aqui, vai. Ah, que loucura. Ah, entendi. Começou uma nova rodada, todo mundo levanta. Saquei. Pera. Pera. Meu, é muito hard isso aqui, cara. É muito hard. Como que é isso aqui, ó? Ué. Sério? Aí lascou. Eu vou ter que pegar aqui, mano. Ah, a Serena não, cara. Falhou. Eu vou ter que pegar aqui, mano. Vixe. Ah, eu posso? Ah, só que eu não... Ah, entendi. Segurar a linha. Derrubou o amigo. Pelo que eu entendi, é assim, ó. É... Destreza mais chance de esquiva e força mais chance de acerto. Será que é isso? Ah, isso eu errei. Toma, seu merda. Ah, tá tirando o rapaz. Eita, moleque. Acabou. Levantou. É, galera. Só que não, cara. Estão jogando bem, hein. Só pra ficar esperto. Ah, eu posso... Ah, eu posso passar. Entendi. Legal, hein, mano. Errou. Filha da mãe. Boa. Que cagada. Eita, moleque. Tipo assim, não tem muita cara do jogo, né? Mas é mais pra você distrair. Né? O minigame. Minigame diferente. Que foge do... Foge do foco de combate do jogo. Seguinte, mano. Passa aqui. Ah, mentira. Vagabundo. Isso aqui tá uma... Boa. Vai, otário. Vai. Babaca. Só tem ele, né? Ah, moleque. Pera aí. Aí. Olha que ligeiro... Ah, é? Boa. Se eu conseguir passar ali com ele, ó. É só chutar, né? Eu espero que sim. Ah. 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 Ah, que legal. Levantei o aliado. Ah. Não. Ah, mano. E se eu pegar a bola, carregar ela? Ah. 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 Não, esse merda levantou. Ainda me atacou? Ah. Ah. Aí se eu pegar a serena... Ah. 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 Nossa, galera. Vai empatar, mano. Não. Ah. Ah. Eu não fiz o ponto. Ah. O jogo está de brincadeira. Mas o jogo está de brincadeira, né? Eu tenho que passar segurando? Segurando a bola? Ah, mano. Então aqui já era. Os cara não erra, velho Serena Pega essa bola aí, cara Pega essa bola Aê Ah, quando faz o... Ah, entendi Ô, legal, hein, mano Pera aí, muita calma Tem que entrar segurando, né Não, na verdade, aqui É só... É só ganhar agora Boa, Serena Acabar esse turno, a gente ganha Tá, eu acho que ali Ninguém consegue chegar, né Vixe Errou Olha Aí sim, hein Caramba, hein, Serena Você não aguenta uma porrada, meu Aí é brincadeira, hein, cara Sessenta Toma Ah, mano Ah, ganhamos, ganhamos Ganhamos? Aê Muito legal Conquista Pera aí, cadê Oh, que muito louco, né Pô, mas tem missão ainda aqui Ó Pera aí, eu consigo falar com ela ainda agora? Ou não? Ah, sim Ué, tem mais coisa aqui Pera aí Essa arena aí deve ser hard, hein, moleque Ó, tem alguma coisa aqui Mas ninguém fala nada Olha lá Ó Ué Tinha que marcar como completo, né Bem, pode ser que tenha alguma coisa aqui ainda Glória passada Volte e fale com o velho gladiador Após terminar a arena Ah, tá Beleza Descansa aí Ah, esse pônei aqui? É Mais comida, né, galera Não queria, mas Fazer o quê? É É o que tem pra hoje Qual que é? Esse aqui, né Aumenta a carga Caramba Até que enfim, né Um pontinho aqui Aê É o que tem pra hoje Seiscentos e dezoito Galera Agora é comida, hein, meu amigo Olha Ah, nem vou colocar porque eu vou usar Então peraí, ó Aqui eu consigo fazer o quê? Com repolho, né Esse aqui Duração da corrida, tá Não é muito bom, mas Melhor que nada É Opa, delícia da colina Aê O melhor Agora Sopa de lúcio Pode ser Frango refogado E carpa grelhada Aê Doze dias Excelente, mano Tem comida pra caramba, moleque Muita comida E agora quatro Quatro cavalos, bicho Ué Olha lá Foi Esse aqui vai se chamar É Zé Colmeia Como eu sou criativo, né Sushi maluca Zé Colmeia Ai, ai Coloca nele um alforje Bem, já que a gente ganhou, né Um Mais um cavalinho Por que não É um cavalo burro Não sei dizer, mano Eu acho que é cavalo Peraí Aqui, ó Esse aqui Estátua do pônei Esse aqui Ao usar O prisioneiro ganha um grande bônus diário de confiança E esse óleo que a gente pegou, né Mas aí Olha só Quer ver? Não é aqui, né Não Boneco De treinamento Mano Esse aqui é bom, hein Vai ganhar muita experiência, cara Muita Ó Boneco Boneco de treino Ah, esqueci de colocar o personagem, né Olha que noob Vamos colocar alguém que precisa chegar no nível 7 Esses aqui tá perto Pega alguém que tá muito longe Você não Você não Ele que a gente vai mudar, né Também, né Pode crer, galera Ele, ó Eu acho que é ele O Alexandre Então, Alexandre Cadê você? Eu posso colocar 2 Que roubo Então, peraí Alexandre E Thiago Mago Thiago Mago Cadê o Thiago Mago? Mano, excelente Aí aqui É... Pode colocar... É, vai ter que ser o Átila, né Ué, cadê meu... O bicho fugiu Nossa, moleque Ele fugiu, galera Que porcaria, bicho Ah, tudo bem, né Acontece Às vezes gostaria que parássemos em algum lugar para nos assentar Podíamos nos tornar mercenários locais Construir lares, famílias Já cansei de viajar Suportar... Ah, esse aqui, né Bem Continua, molecada Quanta coisa nessa gameplay, mano Moleque É a cidade? Eita, mano Ah, você Eita Enorme Peraí Galera Que enorme, cara Galera Que enorme, cara Old Hovendorpe But they May be they are angry They didn't get to kill her themselves Ah I'm glad to see you We've not managed to contact the Brotherhood The Alizarian embassy is surrounded by the mob And they are fears of a riot breaking out Aqui é diferente, né, galera? Aqui a pontuação é depois que você faz uma missão pra alguém. Aqui vai demorar, hein? Aqui vai demorar, mano. Olha o tamanho disso aqui, cara. Caramba! Sensacional, hein? Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que o vídeo está um pouquinho grande. Continuaremos a exploração na próxima gameplay. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho